Eric, bem-vindos a Londres. Um grande show este weekend, um grande lutador contra um bom conhecido, um grande oponente popular. Diga-nos como você vai dar esse resultado. É um prazer que você está aqui, é um evento grande. Fala pra gente, você está lutando com o adversário com o nome. Fala como você vai fazer isso acontecer esse fim de semana. Primeiramente, estou muito feliz em poder estar aqui em Londres. Eu nunca lutei aqui e já estou achando essa energia daqui muito boa. E a minha luta com o poder é uma luta que eu tenho certeza que vai ser um fator muito decisivo na minha carreira. Eu treinei bastante pra isso e eu tenho certeza que eu vou sair com essa vitória. Ele diz que é um prazer estar aqui em Londres. Ele nunca lutou aqui antes, mas a energia que ele está aqui é ótima. E ele está lutando contra um cara como o Paul Daly. E isso vai ser um passo muito grande na sua carreira. Depois de tudo que ele está fazendo, ele está lutando com um cara no seu nível. E ele está treinando muito difícil para essa luta. Normalmente, você vê que você luta em muitas cartas no Brasil. E você é o herói da população. Você é o herói dos fãs. Esta vez, você vai ser um cara ruim de luta contra o luta britânico. Mas como você lidar com isso? Talvez o cara que vai ser com as cartas no seu nível, em vez de cair. Normalmente, você lutou muito no Brasil. E você sempre lutou com você como um querido lá. Porque você sempre lutou no Brasil. Agora, você vai estar lutando na Inglaterra contra um cara que é inglês. E como você vai se sentir sendo um cara que acaba de ser muito baiado entrando no mundo? Uma coisa que eu aprendi na minha carreira foi que dentro do octógono só tem duas pessoas querendo sair vencedor. Não importa o que tem atrás das grades. Ali dentro, quando o octógono estiver fechado, só vai ter eu e ele. E ali vai sair o vencedor que tiver melhor treinado. Sim, ele disse que aprendeu de experiência, de todas as experiências que ele fez com o UFC e outros eventos, que ele percebeu que há apenas duas pessoas dentro do octógono. Tudo que acontece no octógono ou no cage, é completamente diferente. É um dos fãs... Quando você olha a Fight Club, há muitos prospeitos no seu cartão. Gente que procuram se torna com os fãs e construindo suas carreiras. Você e Paul Daly, você já está lá, você já fez isso, você já fez isso. Há muito tempo no cage. O que é que vai fazer esse fãs steal o show no sábado? Ele falou que os dois, você e o Paul Daly já lutaram em vários eventos, várias situações. Mas o que vai ser especial dessa luta que vai fazer essa luta um grande espetáculo? Eu creio que os dois estão numa fase onde nós já tivemos várias lutas. Já lutamos com vários adversários, com nomes expressivos. E agora a gente está num momento parecido da carreira, idades parecidas. Eu tenho certeza que os dois estão muito bem treinados para poder sair dessa luta com a vitória. Eu tenho certeza que essa luta ele treinou tão bem quanto eu. Eu confio muito no meu jogo. Eu sei que eu vou sair vencedor para dar uma volta por cima e realmente voltar às vitórias no maior estilo. Você disse que o Paul Daly e eu, obviamente, já tivemos uma carreira extensiva. Nós lutamos em vários lugares diferentes. E nós estamos muito parecidos. Nós lutamos em vários eventos diferentes. Nós estamos com a mesma idade. E eu sei que eu e ele estão muito preparados. E nós vamos tentar ganhar essa luta e continuar com a nossa carreira. E o último para mim. Como você disse, dois muito experientes. Os dois são mais capazes de terminar essa luta. Como você viu essa luta no sábado? Eu tenho certeza que são realmente dois caras com experiência. Mas de um lado só que eu vejo que um lutador pode tanto finalizar quanto nocautear. E esse lado sou eu. Eu tenho certeza que eu estou pronto para o chão e estou pronto para a luta em pé. Se o meu adversário está pronto só na luta em pé, isso é problema dele. Eu sei que eu tenho condições de finalizar ele. E é isso que eu vou fazer. Ele disse que são dois caras muito experientes. Mas eu, pessoalmente, acho que eu realmente tenho as ferramentas para poder terminar a luta em qualquer lugar que ele vai. O Paul Daly é conhecido pelo seu stand-up. Eu sei que estou preparado para terminar a luta, se for no sábado ou se for no sábado. Se ele estiver preparado para terminar a luta no sábado, esse é o seu problema. Mas eu sei que estou preparado para tomar a luta em qualquer lugar que ele vai. E aí Legenda Adriana Zanotto